Gêmeos. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você se sente preso? Hoje você sentirá que suas obrigações estão te monopolizando, mas não deixe que elas tomem conta de você. Será necessário forçar um pouco as coisas para encontrar tempo para si mesmo e relaxar. Sua predisposição à meditação será fundamental para avançar em pensamentos profundos enquanto recupera energias. No entanto, suas reações podem surpreender as pessoas ao seu redor. É importante que você se faça entender e verifique se as pessoas realmente compreendem sua perspectiva. Amor. Não se esqueça de que relações forçadas nunca levam ao verdadeiro amor. É hora de deixar para trás aqueles medos infundados que estão fechando muitas portas. Livrar-se deles abrirá novas oportunidades. Dinheiro. Seu desejo de agir com independência pode levá-lo a se rebelar contra a autoridade. Tenha cuidado com o que diz e meça suas palavras antes de falar. Trabalho. Embora sua força de vontade seja forte, hoje será difícil convencer alguns de seus colegas. Mantenha a calma e não deixe a frustração tomar conta. Com paciência, você encontrará uma solução. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia.